Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos. E hoje, o vídeo sorteio do Simfil Calculator, que é aquela aplicação para Android que nós fizemos um tutorial há uns dois dias atrás. Mas, Simfil Calculator para você calcular a quantidade de combustível a colocar na sua aeronave para fazer seu voo, para não dar shabu, para não dar merda durante o voo. Você calcula certinho, você vai ter ali a quantidade de combustível em quilo, em libras, o tempo que você vai estar demandando para fazer seu voo. Que foi esse tutorial aqui, gravado há dois dias atrás. Infelizmente, não chegamos a 500 visualizações, só foi 260, mas mesmo assim agradeço as 260 visualizações aqui do vídeo. Aos 38 likes, aos 3 pau no cup que colocaram um dislike aí também. Muito obrigado pessoal, pessoal que participou. E vamos sortear na mesma 5 licenças para todo mundo que está aqui. Todo mundo que participou, todo mundo que mandou um salve, comentou nesse vídeo, vai concorrer a 5 licenças, obviamente, com exceção do Davi Zucas, que é o desenvolvedor. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão com relação à aplicação, entre em contato diretamente com o Davi Zucas. Vai sofrer atualização para esse final de semana, já está entrando no helicóptero, está entrando mais algumas aeronaves que eu não me recordo. Eu vi uma postagem dele no Facebook, mas tem alguns equipamentos que vão entrar lá também essa semana. No demais, todo mundo que deixou seu salve aqui, me deixou um comentário, vai estar participando do sorteio, vai estar concorrendo a uma das 5 licenças do SimFuel Calculator. Calculator, aplicação de linha, show de bola, vale muito a pena. Se você já tem, show de bola. Se você ainda não tem, espero que você que colocou seu salve aqui e vai concorrer, ganhe. Tem aqui o X-Plane Brasil também, que é do Odair. Tem o AviationX Brasil, que é o Robson Cândido também, participou aqui. O Arcoson Filho, o Marcelo Brick, o Will Omar. O Will Omar, show de bola esse cara também. E o F Casado também, está participando com a gente. Valeu, pessoal. Eu já separei também, para fazer o sorteio. Está separado todos os nomes, como foi do último sorteio que a gente fez. Agora não lembro qual foi a última aplicação que a gente fez, mas eu peguei todos os nomes novamente. Mas aqueles mesmos esqueminha, coloquei aqui no bloco de notas. Está lá de 1 a 19, porém 1 não conta que é o da Vizuca. Mas eu não vou deixar lá só para dar um climinha, que é o desenvolvedor. Então, são 18 pessoas que vão estar com a correnta, você tem grandes chances de estar ganhando essa licença do SimFill Calculator. Já está aqui também o site de sorteador. Já está na agulha aqui, ó. Sortear um número entre 1 a 19. Ok. Então, já está tudo certo aqui para a gente estar começando o nosso sorteio. Espero que vocês sejam felizes ganhadores. Bora lá. Ah, de bloco, velho. Não, está de brincadeira comigo, né? Primeiro ganhador, número 2, meus amigos. Vamos ver quem é o número 2. Número 2 é o... Erivelton Santos. Erivelton Santos foi o primeiro primeiro ganhador da licença do SimFill Calculator para Android, meus amigos. Então, já vamos abrir aqui, ó. Erivelton Santos. Já está na agulha. Ctrl-V. Ok. Erivelton, só mandar o e-mail para nós aí, ó. Põe o seu e-mail aí, que o desenvolvedor vai pegar para mandar para ti também. Vamos lá. Tentar novamente aqui, ó. Adblock, pelo amor de Deus, velho. Vou parar essa porcaria aqui, que se não... Ok, pronto. Agora vai. O segundo ganhador é... Número 1, meus amigos. Número 1 não conta. É um desenvolvedor, né, meus amigos? É um desenvolvedor, meus amigos. Então, agora você tem mais uma chance, meu amigo, de ganhar. Cruze os dedos aí, que agora o próximo ganhador pode ser você, hein? Número 4, meus amigos. Número 4, que é o número 4? Número 4. Álvaro Carlos Grud, né? Junior, é o alemão. Deve ser alemão. Karol Skizaki Junior. O russo, né? Ai, velho do céu. Álvaro ganhou aí, irmão. Licencinha também. No Simfil Calculator. Segunda licença sorteada, meus amigos. Vamos para a terceira licença agora, vai. Sem mais delonga. Em 3, 2, 1 e... Número 10, meus amigos. Quem é o ganhador da terceira licença? Jorge Luiz Garal. Jorge. Vamos deixar aqui, ó. Avisozinho para o Jorge. Olha lá o salve do Jorge, ó. Salve, Jorge. Ali. Garal. Muito bem. Ganhou a licença do Simfil Calculator, meus amelgos. Vamos agora para a quarta licença. Vamos voltar aqui a talinha. Número 15, meus amigos. É a quarta licença. Quem é o 15? É inviante. Ah, é rabudo demais esse Robson Kahn, né? Foi o vencedor. Você ganhou o Simfil Calculator. Você vai poder usar muito bem com o Jack Splendid. Lembrando que você não pode esquecer de sempre comprar os produtos da Jiquiti. Que você concorre a prêmios e bares de ouro. Que vale mais do que dinheiro, vai. É o cangaceiro de Curitiba. Robson Kahn do Alves, meus amigos. O cangaceiro de Curitiba. Entra no canal dele também. Se inscreve aí, pessoal. Tá aí, Robson. Manda um e-mail aí. Pra gente estar mandando pro desenvolvedor. Já foi uma, duas... Não, uma, duas... Não, não. Um, dois, três, quatro. Quatro. É isso mesmo? É, né? Não é, Davi? Quem? Três, quatro. Ok. Então vamos agora pra última. A última licença, Davi. Vira lá, vira lá, vira lá. Tentar de novo. E o ganhador é... É, é, é. Número 7. Quem é o número 7? Vamos ver lá. Número 7. Fábio Gomes Miranda. Fábio Gomes Miranda. Cadê o Fábio Gomes Miranda? Cadê o Gomes Miranda? Cadê o Gomes Miranda? Cadê o Gomes Miranda? Fabião. Fabião também ganhou. Tá aí, meus amigos. Agora é só mandar um e-mail aí, ó. Bota o e-mail aí. Pra gente mandar pro desenvolvedor. Certo? Erivelton, Álvaro, Fábio, o Robson. Ah, o Álvaro. Deixa eu marcar aqui, ó, na estrelinha. Fábio Gomes Miranda. Fábio Gomes Miranda. Muito bem. Quem foi o outro? O outro foi o Jorge Luiz Garão. Jorge Luiz Garão. Ok. Sim, senhor. Quem foi o próximo? O Cangaceiro de Curitiba. Robson Cândido V-Action X Brasil. Claro, pra cá. Vai com as estrelinhas aqui pro menino. Certo, meus amigos? Então, tá feito o sorteio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de passar, de vir aqui na nossa... Não, vocês já estão vendo esse vídeo aqui. Se inscreve, ativa o sininho pra receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Vem no canal dos aliados aqui. Vention X, Simulantes, Paraguai e Carioca. X-Pen Brasil, Dodair. Felipe Baquinha, Vention Virtual pra iniciantes. O Dél Oliveira. O Richard Nunes. Passa na página oficial do Boteco Vador. Vem na nossa página do Bucurante Simula Você. Vem aqui no L-Simmer, que é o nosso parceiro agora de asa rotativa. Porque você tá gravando vários vídeos aí de simulação com asa rotativa. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço ao Manuel Gomes, que foi quem interpretou o Silvio Santos entregando os prêmios aí. Manuel, valeu, falou, um abraço pra vocês aí. Falou, tchau.